Papas da Igreja Católica Pedro Lino Anacleto ou Cleto Clemente Evaristo Alexandre I Cisto I Telesforo Igino Pio I Aniceto Sotero Eleutério Vitor I Zeferino Calisto I Urbano I Ponciano Antero Fabiano Fabiano Cornélio Lúcio I Estevão I Estevão I Cisto II Dionísio Félix I Eutiquiano Eutiquiano Caio Marcelino Marcelo I Marcelo I Eusébio Milciades ou Melquiades Silvestre I Silvestre I Silvestre I Marcos Marcos Julio I Libério Libério Damas Damaso I Cirício Anastácio I Inocencio I Zóximo Bonifácio I Bonifácio I Celestino I Cisto III Leão I Leão I Magno Hilário Simplicio Félix III Gelásio I Anastácio II Anastácio I Anastácio I Celestino I Román Valor Ad purity wert Ben Román Banan St BR Anastácio I Blanco Polo evolve Anastácio I Nas Luc Pas Legenda por Sônia Ruberti